Já desisti de liga pra você, tá difícil de te fazer viver Você anda fora e a gente chora também Já fiz que bate a dificuldade, pra mais essa saudade que eu vejo assim Meu melhor amigo, pra liga comigo, você vai ter que desistir Não vê que essa paixão não vai entrar Que está gostando da pessoa irá O culpado que eu perdi vai embora coração O que é assim desse jeito eu não te quero...